Olha, a Prefeitura de Flores de Goiás decretou situação de emergência. Uma situação realmente ali de calamidade envolvendo, né? Essa quantidade de chuva que tem caído fez o rio Paraná subir bastante. E infelizmente a gente está falando de muitas famílias isoladas. O prefeito conseguiu agora atender a nossa ligação que devia estar totalmente envolvido. Aí vamos dizer resgate a essas famílias, que nessa hora a gente trata até como resgate, de ajudar de alguma forma. Prefeito Altran Lopes Avelar Nery. Oi, prefeito. Boa noite. Boa noite, Silvia. Tudo bem? Eu estou bem, prefeito. Aqui a gente está com chuva, mas não como por aí. Qual é a situação? Porque para vocês chegarem a pensar numa situação de emergência, o que aconteceu com a cidade no sentido de dizer essas pessoas estão ilhadas, mas não conseguem ser resgatadas? Como é que é, prefeito? Isso. Nós estamos aqui com situação de emergência, decretamos aqui desde o dia 28, né? Tivemos aí veste para o Natal, chuvas intensas, né? E, inclusive, hoje ainda chuva, hoje foi mais amena e estamos com nossa malha viária interna muito grande. Nós temos nossa população 75% rural, né? Toda rural, assentamentos do INFA, 21 assentamentos, 2.500 famílias de agricultura familiar na zona rural. E estamos com nossas estradas de finais praticamente intransitáveis, né? Algumas, né? Então, a gente fica muito preocupado com as famílias, né? Em relação a isso, com essas chuvas intensas. Mas o senhor está conseguindo, prefeito, ter acesso a informações sobre essas famílias? Nós estamos, de alguma forma, chegando às famílias, né? Comunicando por telefone, por... Muitas têm sinal de telefone, sinal de internet, né? E a gente está... Grupos de WhatsApp, a gente está sempre tendo informações aí. E tentando acompanhar a nossa comunidade aqui por um todo e a prefeitura dando a estrutura que a gente consegue, né? Prefeito, o senhor falou do dia 28, né? Já tem alguns dias. O senhor falou que tem estradas que não tem como passar, hipótese alguma. Como é que está chegando o alimento, também em relação à água potável, para essas famílias? Acho que as famílias devem estar consumindo água da chuva, né? Meu Deus, prefeito. É, provavelmente deve estar consumindo água da chuva, que também é uma situação que sempre acontece muito aqui na região nossa, porque nós estamos aí com muitas famílias assentadas e aí o nosso município tem muita vulnerabilidade, né? Aí nós pegamos uma situação dessa com intensas chuvas, né? Nesse período, 260 milímetros choveu agora no mês de dezembro e aí em janeiro já continua chovendo. E todos os corgos, todos os corpos hídricos já com seus níveis elevados, continuando subindo e a gente... Estamos aqui com as nossas... Prefeito, Prefeito Altran, quando vocês, autoridades, decretam o Estado aí de emergência, como é que é feito esse repasse nessa comunicação para o Estado? Vocês estão recebendo alguma contrapartida do Estado ou do governo federal? Porque a gente sabe que o governo federal teria liberado 700 milhões de reais para atender as cidades que foram afetadas pela chuva. As cidades do senhor também se estende a esse processo do governo federal ou não? Ontem nós pedimos um reconhecimento do nosso município e Estado de emergência. Existe um processo que deve ser feito. Senhora e eu mesmo fiz o processo ontem junto ao órgão competente, com o auxílio do governo do Estado, com os corpos de bombeiros, tenente. Nós fizemos ontem a solicitação para o governo federal para reconhecimento da nossa situação de emergência aqui. Está em análise, estamos aguardando. Estamos esperando recursos do governo do Estado e esperando recursos também do governo federal para nos auxiliar aqui o nosso município. A gente pode recuperar... É, Prefeito, mas ainda assim essa espera, ela se torna angustiante. Eu falo porque se eu tivesse um filho ou uma família isolada, não somente estar isolada sem comunicação. Quando a gente fala em isolamento, gente, a gente preocupa realmente com pessoas que podem perder suas vidas, porque essa água pode levar essas casas. O prefeito deixa bem claro agora, o prefeito Altran Lopes Avelar Neri, de que essa correnteza está atingindo até o pessoal de assentamento. Essa água forte está subindo. Então, realmente, é uma questão de urgência que precisa partir. O governador conversou com o senhor alguma coisa? O senhor teve esse contato para, sei lá, nos próximos dias, pelo menos até o fim de semana, ajudar essas famílias? Sim, nós estamos sempre em contato com o pessoal do governo aqui. Estamos sendo amparados, aguardando aqui algumas ações, porque o nosso município é o município. E nós temos aqui, conseguimos ainda chegar nas famílias, com um pouco do recurso que a gente tem, porque o nosso município estamos sendo acertados realmente pelas estradas, que são um grande problema nosso, e agora a nossa preocupação realmente é o nível que está continuando sendo elevado. Então, a gente espera que, com o dia de hoje, diminuiu a chuva, as previsões, a partir de amanhã, de diminuição de chuva, acho que se esses níveis não continuarem aumentando, a gente consegue analisar esse problema daqui nos próximos dias. Mas se continuar subindo o nível, aí é a situação que realmente... Quantos metros, em média, o rio subiu? De ontem para hoje, subiu por volta de 40 centímetros. 40 centímetros. Obrigada, prefeito Altran Lopes Avelar Nery, que Deus abençoe o senhor. E realmente, o Estado tem que acolher essa cidade urgente, são famílias, são animais, a gente está falando de pessoas que precisam se alimentar e tomar água potável. O prefeito deixou claro aqui, ao vivo, na cidade, que essas famílias estariam bebendo água da chuva. Prefeito, boa sorte, que tudo dê certo para vocês, tá bom? Vamos dar ajuda aqui do governo federal, do governo do Estado, e que Deus nos abençoe, vai dar tudo certo.